Olá, meu querido povo de Itapebi. Estou aqui ao lado de duas figuras importantíssimas de nossa querida cidade para dar notícias importantes. Como eu disse, eu não arrego aqui no Palácio de Planalto. Estamos aproveitando para dizer ao povo que valeu a pena votar no PEBA, porque foi ele que buscou as condições para que em Caiubique nós tivéssemos iniciado nesse dia de hoje a terra planilha daquela história. E virá mais, porque aqui nós não estamos pensando de quem para o município. É assim que eu quero convidar os amigos e as amigas de Itapebi para no final de novembro nós fazermos uma grande festa de inauguração da Feira Municipal. Só são três meses. A gente aguarda que nós estaremos fazendo a inauguração. E quero ver, se lá também nós já não entregaremos um hospital municipal. Desse modo, nós queremos dizer algo em consumo. Que bom que o povo de Itapebi soube escolher o seu prefeito. Que é capaz de buscar a solução para os problemas mais diferentes que existam em uma administração municipal. Parabéns a vocês. Então, bem que sabem a importância de PEBA governar do nosso município. Um grande abraço. E aqui ao lado desse grande companheiro, Isã, figura destacada, que fazem com o prefeito uma rupa extraordinária.